Os gestores de centros de referência especializados de assistência social, os CREAS, têm até 11 de novembro para entregar as informações necessárias ao Censo 2011 do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O objetivo do Censo é traçar uma radiografia anual da assistência social pública no Brasil. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com a coordenadora da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS e tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Os gestores devem enviar as informações mesmo que não tenham recebido financiamento do governo federal. No ano passado, 1.590 unidades do CREAS participaram do Censo SUAS e a expectativa deste ano é que cerca de 2.200 unidades participem. Quem nos dá mais detalhes é a coordenadora Cristina Marques. Boa noite, coordenadora. Qual a importância dos gestores enviarem essas informações ao MDS? Os gestores enviarem essas informações ao MDS é muito importante porque por meio dessas informações o Ministério toma decisões sobre as expansões das unidades, sobre a melhoria da qualidade da oferta dos serviços, sobre o aprimoramento da gestão dessas unidades. E como é feito o envio dos dados? É por meio de uma senha de acesso? Sim, é por meio de uma senha de acesso na página do MDS, contém o endereço e nesse endereço os gestores ou coordenadores das unidades devem utilizar a sua senha e cabe aqui ressaltar que esse ano o Ministério está implantando uma nova política de senha que é por meio do aplicativo SAA, que é o sistema de autorização e autenticação de senhas. O Ministério enviou em julho senha para todos os gestores municipais e conselhos e reenviou agora, na última sexta-feira, uma senha provisória e os gestores então devem entrar no SAA por meio dessa senha provisória e cadastrar sua nova senha para acessar o censo. E além dos CREAS, que outras entidades participam do Censo Suas? O Censo Suas do ano de 2011 tem oito questionários. Tem questionários para gestão municipal, gestão estadual, conselhos municipais de assistência social, conselhos estaduais, CRAS, que são centros de referência da assistência social, os CREAS, que são centros de referência especializada assistência social, os centros de referência especializados para população e situação de rua, o Centro POP, e além disso, esse ano trazemos uma novidade que terá o censo das entidades da rede sócio-assistencial privada inscritas no Conselho. E quem não enviar as informações pode ser penalizado de alguma forma? Olha, pode sim, não necessariamente, mas pode ser que na comissão entre gestores tripartite, na CIT, onde tem assento os entes federados, se pactue suspensão de recurso ou algum outro tipo de suspensão para os municípios. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, e vale lembrar que o prazo para os CREAS enviarem as informações termina no dia 11 de novembro.